Música Boa tarde Maringá, as imagens que vocês estavam acompanhando e que estão acompanhando agora comigo aqui no vídeo são aqui do Centro de Convivência Comunitário Renato Celidônio, onde daqui a pouco deve chegar o governador do estado, Ratinho Júnior que vem a Maringá para liberar 20 milhões para o início das obras do Eixo Monumental Vamos mostrar aqui, o Eixo Monumental é essa faixa que começa lá no fundo com a catedral, como vocês podem ver e depois percorre todo aqui o Centro de Convivência, passa pela Avenida Getúlio Vargas prossegue até a Avenida Raposo, até a Praça Raposo Tavares passa pelo antigo estacionamento ali onde era a antiga rodoviária pelo terminal, enfim, prossegue passando pelo Estádio Ilideis até chegar à Universidade Estadual de Maringá esse eixo existe já há muito tempo, desde o início do planejamento da cidade o governador a princípio deveria chegar e fazer a visita dele praticamente toda aqui no eixo já que esse dinheiro é justamente para reformar o eixo monumental o governo do estado vai entrar com 20 milhões e a prefeitura vai entrar com os outros 30 milhões que serão necessários a informação que nós temos é que o edital dessas obras deve ser aberto agora no dia na quarta-feira dia 14, aliás dia 16 e que no mês de setembro os envelopes, até o final do mês de setembro os envelopes devem ser abertos agora estão aguardando aqui, está chegando aqui a prefeita de Mandaguari agora está se aguardando aqui a chegada do governador porque a cerimônia provavelmente não vai mais acontecer aqui no eixo porque nós tivemos uma chuva no início desta tarde e ela deve acontecer mesmo no auditório Helio Moreira como você pode ver aqui em frente ao auditório e já dentro do auditório já está tudo completamente tomado, lotado tem muita segurança, tem muita polícia e a segurança se faz necessário aos olhos, vamos dizer assim, do governo porque primeiro que é um governador e segundo porque tem também um protesto tem também um protesto que deve acontecer aqui é um protesto da oposição que deve protestar realmente por causa da venda da Copel está chegando aqui o Goto Silva bem-vindo a Maringá você que é maringaense, filho de um jogador campeão da cidade é um momento importante, vamos dizer assim porque esse eixo monumental faz parte da programação Maringá que é uma cidade planejada e agora essa reforma vai ser muito importante para a cidade o governo vem com esses 20 milhões e o município vai completar o seu comentário, o que você acredita que isso vai contribuir para a nossa cidade? Olha, Maringá merece, quem conhece a cidade sabe que o eixo monumental ele é a artéria da central da cidade e toda essa questão de reurbanização conectando a nossa catedral com o estado de Uli Davis vai permitir um eixo, um sonho também muito antigo do nosso prefeito o Ulisses tem trabalhado nesse projeto há muito tempo eu acompanho diversas reuniões para tratar do projeto da execução, da captação do curso estamos testando aqui o conhecimento do Guto aqui sobre Maringá e felizmente hoje o anúncio dessa obra importante que é uma marca que traz além da questão urbana, a convivência é uma obra que chama a cidade para poder vivenciar a cidade modificando toda a questão urbana é uma cidade que Maringá planejava tão gostosa e agora esse espaço para o pedestre Guto, muito obrigado obrigado, um abraço para vocês abraço a todos bom, então esse foi aí o Guto Silva que é secretário de planejamento do governo do estado que chega a Maringá para acompanhar a assinatura dessa transferência desses recursos para a reforma do eixo monumental você assistiu aqui ao vivo e com exclusividade aqui em o Fatomaringá.com e a gente vai continuar acompanhando aqui vamos fazer um breve intervalo e a gente volta em dois minutos você fique aí atento que a gente volta já e nós voltamos ao vivo aqui do passo municipal porque daqui a pouco aliás já deveria ter chegado aqui o governador do estado Ratinho Júnior que vem a Maringá para liberar 20 milhões para o início da reforma do eixo monumental de Maringá vão ser necessários 50 milhões para reformar esse eixo e a gente estava dizendo o eixo começa aqui na Catedral agora há pouco vocês viram inclusive a entrevista aqui com o Guto Silva e a gente falava justamente desse eixo que faz parte do planejamento da cidade começa aqui na Catedral passa pelo centro de convivência Avenida Getúlio Vargas até chegar lá passando pelo estádio e chegar à Universidade Estadual de Maringá muito bem esse dinheiro vai ser necessário para reformar a prefeitura acredita quer transformar um pouco essa área aqui um pouco na nossa Champelisier o nosso pedacinho de Paris aqui que é para incentivar turismo a economia criativa e assim outros setores atrair turismo Maringá já tem nessa festa que é a Maringá Encantada quer transformar quer ser uma cidade turística para arrecadar mais imposto ainda que agora o ISS não vai ser só um imposto municipal muito bem o que acontece é que o governador deveria vir aqui e participaria exatamente desse nesse local onde as obras para liberar esse dinheiro no início da tarde nós tivemos aqui um meio vendaval e essa chuva acabou atrapalhando um pouco os planos e a cerimônia vai ser aqui no Hélio Moreira entretanto chegou aqui o pessoal que veio aqui para protestar por uma outra questão esse protesto aqui é antes de mais nada pela privatização da Copel que deve-se que deve-se consolidar né em algumas horas a gente vai conversar com o pessoal que está aqui com licença quem pode falar com a gente aqui então vamos ver se a gente conversa com o pessoal pode chegar um pouquinho mais aqui para a gente por causa do sol é então o pessoal está aqui aproveitando nessa visita do governador para protestar né pela privatização da Copel em minutos nós acabamos de ouvir aqui o secretário de planejamento do governo eles defendem a ideia de que hoje não existe mais o setor público não está mais envolvido no setor energético e que a regulação da tarifa não é é feita a nível nacional e que a gente não tem que se preocupar quais são as preocupações né de vocês que obviamente estão na oposição seu nome por favor você que representa eu sou Guilherme eu sou estudante da UEM a gente é contra a privatização eu acho que o brasileiro tem que se perguntar nos locais onde foi privatizado a questão da energia o que deu certo a gente tem o exemplo do desastre que foi a privatização de energia no Amapá o apagão do Amapá que teve e o desastre que está sendo também essa questão da privatização da Copel que já é uma empresa de capital misto e agora o que o governo estadual quer fazer é transformar a questão do governo em apenas mais um acionista sem uma decisão estratégica em qual deve ser a direção de um setor que é estratégico para toda a população paranaense o que faltou nesse processo você imagina que deveria ter uma espécie por exemplo se se queria fazer um plebiscito o que você acha que o paranaense aprovaria ou não aprovaria com certeza faltou uma consulta popular a própria questão da venda das ações a maneira como foi feita mostra que o governo estadual está preocupado somente em agradar os acionistas que vão ser beneficiados até mesmo pelo preço que foi vendido as ações muito abaixo do valor de mercado e propriamente do que a Copel lucra que tem de lucro líquido eu vou agradecer sua participação a gente vai continuar transmitindo aqui ao vivo muito obrigado e o protesto continua aqui opa perdão e o governador deve chegar em momentos agora nós vamos nos aproximar um pouco aqui do auditório Hélio Moreira com licença vai começar agora aqui já o protesto e aí a gente está entrando aqui porque na verdade a recepção ao governador que deveria acontecer no eixo municipal agora não vai ser mais no eixo municipal mas sim aqui no auditório Hélio Moreira como você pode ver muita gente já está aqui acompanhando vamos dar uma paradinha por aqui que em minutos deve chegar aqui o governador e também o prefeito Ulisses Maia o fatomaringá.com volta ao vivo aqui do Paço Municipal nós estamos aqui em frente ao auditório Hélio Moreira essas imagens são ao vivo aqui no portal e na web tv e obviamente o assunto não poderia ser outro que são dois na verdade o primeiro é o governador que está para chegar aqui para liberar os 20 milhões para o início das obras do eixo monumental o governo municipal deve entrar com os outros 30 milhões essa cerimônia de repasse ia acontecer aqui exatamente no eixo mas nós tivemos uma chuva muito forte aí no início da tarde e essa cerimônia acabou sendo transferida aqui para o auditório eu estou aqui com o nosso amigo e chefe de gabinete Trevisan que vai falar para a gente da necessidade dessas mudanças e também primeiro da importância desse repasse que é para tentar fechar com chave de ouro esse segundo mandato essas obras vão chegar ao fim é uma parceria importante com o governo do estado esses 20 milhões são vamos dizer assim o início de uma grande obra evidentemente que o município vai ter uma participação muito importante nisso é um projeto que foi escolhido através de um concurso nacional coordenado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil e a partir desses 20 milhões e 12 recursos do município a gente vai poder liberar a licitação das três etapas que consistem na praça da catedral aqui na praça do centro de convivência Renato Ceridonio e também naquele trecho próximo atrás do terminal entre o terminal e o estádio Gilles Davis das sete etapas três nós poderemos começar é uma obra relativamente longa mas que o município está angariando os recursos para que mude totalmente a cara o perfil do centro de Maringá a intenção é transformar todo esse setor aqui que foi planejado com o início da cidade vai ser um pouco a nossa champelizia um pedacinho de Paris porque a intenção é atrair turismo ajudar também na economia criativa existem projetos a própria Maringá Encantada é uma etapa já importante que precede a reforma é a avaliação de vocês sobre tudo isso principalmente uma modernização de um trecho importante da cidade que tomara que no futuro Maringá possa desenvolver também pela Avenida Brasil e outras avenidas que hoje precisam dessa modernização porque esse normalmente é um temor a gente sabe de algumas cidades do interior de São Paulo que vão envelhecendo e os centros vão envelhecendo precisam ser revitalizados é isso que nós não podemos deixar acontecer em Maringá nós precisamos modernizar e trazer um novo conceito de cidade aqui no eixo monumental você praticamente não vai ter carros vai ter uma área de convivência que a comunidade vai poder aproveitar todos esses espaços certamente isso vai fazer que com outros pontos da cidade que porventura comecem também a envelhecer a gente adote o mesmo tipo de medida a mesma política para evitar que pontos importantes do município de Maringá comecem a ser transformados muitas vezes em área de criminalidade em área de abandono em área de desvalorização não só econômica mas também social vamos fechar falando de datas a gente sabe já é dia 16 de agosto abertura do edital até o final de setembro é prevista a abertura dos envelopes início da obra início da obra normalmente acontece 30 dias no máximo após a conclusão do processo de licitação com assinatura do contrato provavelmente em outubro você já pode falar em início das obras e há outra obra importante também que vai se juntar ao eixo monumental que é a construção do centro cultural Oscar Niemeyer a última obra do Oscar Niemeyer no Brasil dessa você precisa falar da licitação que está um pouco emperrada a licitação a questão que deu de zeta está sendo feito ajuste para que as empresas tenham condições técnicas de participar e a partir daí também até o ano que vem pode começar a obra muito bem então esse foi Domingos Devisan chefe de gabinete atualizando a gente sobre o governador está chegando é o governador está chegando e uma autoridade como o governador do estado do Paraná sempre é bem vinda certo a gente tem protesto a gente sabe que um motivo é outro é uma relacionada com o PEL quer comentar os atos democráticos devem acontecer sempre e devem ser sempre bem avaliados e considerados portanto legítima manifestação desde que não seja violenta toda manifestação é importante toda manifestação pacífica é legítima e é importante muito obrigado Trevisan a gente então volta daqui um pouquinho com mais informações diretamente aqui do passo municipal e nós vamos entrevistar mais pessoas aqui a gente volta em dois minutos você não mude aí o fato Maringá.com ao vivo com o JB José Aparecido que é o braço direito do governador nos assuntos de comunicação e hoje aqui para prestigiar essa assinatura da verba que vai ser liberada de 20 milhões do governo do Paraná para se iniciar o projeto do eixo monumental que é tão sonhado pelo prefeito Ulisses Maia olha um prazer estar aqui em Maringá ainda ontem lá na cidade de Castro onde nós estivemos com o governador e também com o prefeito de Maringá Ulisses ele estava bem ansioso falando nesse momento essa obra tão importante para Maringá e para a região Maringá merece Maringá é tudo Maringá é a principal cidade do Paraná uma das principais cidades do Brasil morar em Maringá eu nem preciso falar que aqui tem qualidade de vida é um avanço e o governador Ratio Júnior ele é um governador municipalista você pode notar no dia a dia ele está sempre fazendo investimento liberando verbas para os municípios para os 399 municípios e falando de liberando verba em Castro também foi liberado verba para produção de leite e outros trabalhos fala um pouquinho do que aconteceu lá em Castro inclusive lá em Castro o governador liberou 2 milhões para Santa Casa porque lá tinha uma empresa que fazia a imediálise da região ela foi embora então o governador através do Beto Preto com a CESA a Secretaria da Saúde fizeram um tipo de um convênio com a Santa Casa de Ponta Grossa e o governador liberou 2 milhões para fazer esse atendimento para que o pessoal não se desloque para tão longe para fazer é uma diálise também o governador liberou outros 2 milhões à Prefeitura de Castro a Sanepar fazendo investimento de 120 milhões enfim o governador por onde ele passa ele deixa a sua marca por isso que ele é o governador mais bem avaliado do Brasil eu costumo dizer para ele que ele vai longe e além disso tem uma parceria muito boa do Executivo com o Legislativo com a Assembleia Legislativa a Alep também participou desse evento em Castro teve oportunidade de encontrar alguns deputados por lá também aliás aliás a Assembleia fez a sua sessão itinerante em Castro encontrei vários e vários deputados desde o Traiano que é o presidente o Alexandre Cury o Amaral enfim encontrei deputados estaduais e federais e o governador Ratio Júnior ele tem um slogan ele diz assim nós somos pagos para trabalhar e não para brigar então você não vê o Ratio brigar com ninguém então ele tem essa parceria com a Alep Assembleia com o Poder Judiciário com o Ministério Público ele agrega todos por isso que é o que é o nosso governador Ratio Júnior que um dia não sei quanto mas não vou dizer que eu tenho certeza mas eu quero vê-lo ainda dirigindo a nação brasileira você já falou isso em uma outra oportunidade acho que o Carlos tem uma pergunta para você JP eu sei que a gente não pode ignorar hoje a gente tem aqui uma parte da manifestação que protesta por um ato que não é só do governo passou pela Alep e agora a gente tem praticamente consolidada a privatização da Coppel gostaria que você comentasse o ponto de vista do governo olha o que eu tenho visto sobre a Coppel apesar da privatização o governo do estado ainda vai ficar com o controle de 18% não afeta nada aos funcionários aos concursados todos os direitos permanecem eu não vejo o porquê desse barulho todo simplesmente o que o governador está fazendo é um avanço até para a Coppel de proteção a Coppel então e não prejudica o bolso do usuário não prejudica o mais importante olha todo o trabalho social do governo do estado as tarifas sociais vão continuar a prova é vou dar aqui um exemplo nós temos a ERP né associação de rádios difusão do Paraná que tem um convênio há 30 anos com a televisão e com as rádios só para vocês saberem hoje a ERP tem cerca de 330 emissoras de rádios que tem convênio com a Coppel antigamente se renovava todos os anos recentemente o governador renovou com a ERP por 5 anos então veja nem o rádio perdeu com essa privatização isso aqui está protegido não afeta e nada o bolso do cidadão se essa é a preocupação ah eu vou pagar mais caro a energia elétrica não e vocês virão você entendeu então veja assim que é um barulho eu entendo os sindicatos nada contra eles estão no papel deles de defender eu defendo os sindicatos defendo sabe agora só para entender está tudo certo vocês vão ver na sequência e foi muito bom com o Baraná porque o governo recebeu o que? vai receber 5,2 bilhões de reais então e vai ficar com controle de 18% da Coppel então não tem perigo algum e o governador já está em Maringá? já está em Maringá o governador já está chegando aqui no local do evento então essas coisas de protesto o governador ele é a favor nada contra você veja que ele é bem tranquilo e na vida pública é assim quem entra na vida pública tem que saber que acontece tudo isso está certo JP e para os comunicadores aí muda alguma coisa com a gente vê aí com o novo secretário na pasta do governo do estado a partir de setembro depois da segunda quinzena de setembro você sabe que vai acontecer uma novidade por exemplo o governador já anunciou ele quer que o comunicador de rádio de televisão faça o testemunhal então além da PI que o governo vai encaminhar para o rádio para o veículo também ele vai prestigiar os comunicadores olha só está vendo aqui nós estamos ao vivo e agora para a rede digital para a internet que não tem limites muito obrigado pela sua participação obrigado vocês pelo carinho a pessoa do JP essa é a minha função de estar sempre se relacionando com os veículos de comunicação seja a TV o rádio o jornal impresso o blogueiro o portal e viva a internet né que nos possibilita de serviço no mundo inteiro muito obrigado JP obrigado vocês tá bom obrigado pela oportunidade até mais a gente volta daqui a pouco com mais entrevistas dos protagonistas dessa tarde aqui com o governador do Paraná RAT do PPM Tenente Coronel Bildenberger do Corpo de Bombeiros também o nosso comandante do segundo grupamento do Corpo de Bombeiros o Tenente Coronel Fábio Azevedo o nosso segundo comando regional do Corpo de Bombeiros o nosso Tenente Coronel Fábio Azevedo também o nosso prefeito representante dos municípios o presidente da MUSEF e prefeito de as imagens que vocês estão acompanhando são ao vivo aqui já está conosco aqui o doutor Batista do auditório Hélio Moreira e nesse momento o governador Ratinho Júnior já chegou aqui e ele vem para liberar 20 milhões de recursos para o início das obras do eixo monumental do Eixo Marigal nesse momento está falando o prefeito Ulisses Maia pensando no pertencimento que as pessoas tem que ter a sua cidade para isso ela tem que usar o espaço público o espaço público tem que ser adequado para as pessoas então é lazer é atividade cultural espaço esportivo recreativa convivência comunitária motoridade tudo isso foi muito bem pensado e nós não quisemos fazer algo de qualquer maneira que Maringá é a melhor cidade do Brasil para se ver depois de cada uma dessas aqui da região da MUSEF nossa é melhor no Brasil para se viver por conta dos indicadores por conta do planejamento urbano então uma intervenção como essa tem que ser muito bem feita por fim agradecer governador a parceria esses 50 milhões são só esses três primeiros eixos um dos 20 milhões de recursos que acho que todos sabem a brincadeira que o 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 financiamento tem que pagar esse não então isso é um é uma transferência direta do governo do estado nós soltamos os outros devem ter mais uns 60 milhões de obras daí nós vamos pedir para o governador eu preciso estar gravando bastante hoje para depois ele voltar aqui e na outra licitação ajudar mais um pouquinho e a gente entrega aí mas enfim é agradecer e o orgulho do Paraná governador a fase que ele está vivendo o Guto destaca por exemplo o senhor conseguiu levar o Paraná ao melhor IDEB do Brasil e a gente fica muito feliz porque entre as cinco maiores cidades do Paraná Maringá tem o melhor IDEB nós estamos parecidos eu acho que o vídeo ele entrega bastante a nossa alma daquilo que nós pensamos no Paraná o nosso jeito de pensar o Paraná e a nossa meta é poder fazer um grande planejamento para o estado como nós estamos fazendo já em alguns cenários prefeito Ulisses primeiro nós colocamos dentro do nosso planejamento e a gente tem que trabalhar muito isso que o Paraná tem que ser o supermercado do mundo por que isso? nos próximos dez anos o mundo tem que ampliar em vinte por cento a sua produção de comida para alimentar o planeta desses vinte por cento que tem que ser produzido a mais no mundo oitenta por cento vai ser produzido na América Latina e desses oitenta setenta é no Brasil então o Paraná tem uma importância muito grande nesse momento de crescimento que vai ter a produção de alimentos e o mais do que isso nós não queremos apenas vender a soja o milho o grão nós queremos embalar isso fazer do frango nuggets fazer essa parte industrial que é tão importante segundo nós queremos consolidar o Paraná com uma central logística da América Latina por que isso? porque nós estamos no centro de setenta por cento do PIB da nossa América Latina em especial América do Sul e nós somos aí o centro do sul com o sudeste do sul com o centro oeste fazer uma fronteira com a Argentina com o Paraguai então nós temos que ser eficientes na questão de logística por isso que nós estamos investindo tanto em duplicação de rodovias terceiras faixas agora lançamos uma obra no Porto de seiscentos milhões de reais que hoje são descarregados cento e oitenta vagões por dia vai ser a hora que ficar pronto essa obra novecentos vagões por dia e aliás terça-feira eu fui em Brasília receber pela quarta vez consecutiva o Porto de Paraguai eleito o melhor porto do Brasil dentre os duzentos pobres tudo isso tudo isso nos enche de muito orgulho mas o mais importante disso que eu falei é esse preparo que nós estamos fazendo com os municípios do Paraná o Paraná na década de setenta setenta oitenta teve o êxito rural as pessoas saíram do interior muitas delas foi o caso da minha família por questão de não ter emprego ou estava numa situação difícil foram morar na capital ou na região metropolitana de Curitiba e agora nós estamos programando preparando ajudando a acontecer o êxito urbano que é tirar as pessoas dos grandes centros muitas vezes morando sem uma boa qualidade de vida para voltar para sua casa voltar para sua cidade voltar para sua região e o IBGE agora para o censo mostrou isso que as cidades do interior cresceram muito então nós estamos trabalhando muito para preparar as nossas cidades do interior tanto é que nós lançamos aquele programa Asfalto Novo Vida Nova que nós vamos já começamos a asfaltar cem por cento de cento e sessenta cidades do Paraná de uma só vez queremos chegar até trezentas cidades com cem por cento de pavimentação urbana calçada galeria e iluminação de LED porque isso moderniza a cidade traz sustentabilidade e traz segurança também porque o bandido é igual morcego ele gosta de escuridão se você tem uma cidade bem iluminada você consegue afastar ele e obviamente com uma polícia também eficiente então nós estamos pensando tudo isso e Maringá Maringá é a nossa é a nossa cereja do bolo né porque é uma cidade que conseguiu ao longo dos anos e com boas gestões e aqui o Ulisses Maia representa esse bom momento de Maringá de dar uma qualidade de vida para o seu cidadão para a sua população justamente porque fez aquilo que nós estamos buscando fazer no governo do estado que é planejamento organizar as coisas criar um padrão de qualidade para o atendimento ao cidadão para que ele possa bem viver e viver com orgulho da sua cidade e é isso que nós estamos aqui hoje fazendo é de alguma maneira tentando colaborar com esse bom momento de Maringá que passa a ser uma referência hoje Maringá ela é uma inspiração para tantas cidades do Paraná e também no Brasil porque aprendeu a se organizar e por muito tempo o poder público era muito desorganizado e ainda é e Maringá conseguiu-se essa referência de poder ter esse planejamento e essa organização então nós estamos fazendo a duplicação em Maringá e Guaraçu estamos fazendo o Trevo Catuaí que é uma obra maravilhosa que era um problemático para a cidade ali não apenas a questão de acidentes mas também a questão da mobilidade urbana que travava ainda trava porque a obra não está pronta está começando mas na hora que ficar pronta vai resolver um problemão da cidade e agora hoje nós fechamos com essa assinatura de 20 milhões de reais para o Eixo Monumental que é um projeto que foi trabalhado muito pelos técnicos da prefeitura comandado e capitaneado pelo prefeito Luiz Ismael e que hoje a gente sacramenta essa parceria mais essa parceria para de alguma maneira colaborar com essa cidade fantástica então eu vim aqui apenas para agradecer a cidade de Maringá dizer que vocês em especial acho que tem bastante pessoal aqui de servidor colaborador que vocês continuem inspirando o Paraná e o Brasil Maringá é essa grande referência para todos nós graças ao Timarço que tem aqui liderado pelo nosso prefeito Luiz Ismael parabéns viva Maringá e viva Paraná agradecendo do nosso governador do estado do Paraná governador de terra de gente que trabalha e cuida desse importante evento da nossa querida cidade de Maringá para a gente fechar com chave duro governador o senhor presente hoje para a liberação desses 20 milhões para o eixo monumental uma obra tão sonhada pelo prefeito Luiz Ismael exatamente uma parceria né governo do estado prefeitura essa é uma obra que vai transformar revitalizar todo o centro da nossa cidade de Maringá é um projeto que o prefeito vem trabalhando com o seu time de engenheiros e arquitetos já um bom tempo e sabendo da importância da grandiosidade da transformação que vai ser isso para a cidade de Maringá nós já alguns meses atrás já vimos falando desse projeto e hoje firmamos aqui um convênio um investimento de 20 milhões de reais do governo do estado juntamente com mais 40, 30 milhões da prefeitura de Maringá enfim para que essa obra possa ser uma grande realidade e automaticamente continuar fazendo Maringá sendo essa cidade linda com boa qualidade de vida e a melhor cidade hoje considerada para se viver do Brasil Governador uma parte da população não está muito feliz com a privatização da Copel incomoda o senhor ver essa manifestação aqui numa cidade de Maringá Ah, mas tem 10 pessoas né muito fraquinhas e na verdade nós estamos modernizando né a Copela as pessoas tem que compreender isso o mundo hoje o setor energético não tem mais empresas pequenas nós estamos disputando com franceses com empresas chinesas né empresas americanas e o que nós estamos fazendo a Copel continua sendo dos paranaenses o maior acionista da Copel o maior dono da Copel é o governo do estado o que nós tiramos é a gestão de indicação política né a Copel hoje não tem mais indicação apadrinhamento hoje tem que ser gestão profissional tem que ser executivo de mercado e além disso nós estamos garantindo mais 3 usinas da Copel que estavam vencendo o contrato e se a gente não moderniza ela ia perder ia pra bolsa essas 3 usinas e possivelmente uma multinacional chinesa americana ia pegar essas usinas do Paraná então nós estamos garantindo o patrimônio pros paranaenses Copel continua sendo o governo do estado o maior acionista e acima de tudo nós estamos modernizando a empresa que é um orgulho pro Paraná não só um sonho mas uma obra necessária uma obra necessária pra toda a recuperação do centro da cidade pra que as pessoas tenham uma área de lazer uma área de recriação convivência comunitária e possam utilizar esta área que ao longo do tempo ela vai se degradando isso é normal em todas as cidades então nós temos que estar atentos a isso mas um projeto que é um impacto muito grande que vai caracterizar essa nossa cidade como uma cidade de jardim uma cidade pensada pras pessoas momento importante pra nossa cidade pra você que é vice-prefeito mas também é secretário de aceleração econômica né essa é uma parte importante aqui da cereja né vamos dizer assim uma cerejinha do bolo porque a gente sabe que o desenvolvimento turismo economia economia criativa ligado a Maringáia encantada que passa pelo eixo monumental é importante vamos ter um pedacinho de Paris aqui a nossa Champs-Elysées exatamente você acertou no alvo o que representa essa obra do eixo monumental para Maringá imagine tudo isso pronto nosso eixo monumental que vai desde a catedral até a Vila Olímpica tudo isso pronto o calçadão os quiosques enfim decorado no Natal é o que você falou vai ser a nossa Champs-Elysées lá de Paris aqui em Maringá então é uma obra que vai potencializar muito a Maringá turística que nós estamos construindo vai deixar a Maringá muito mais moderna bonita e com certeza talvez sendo o roteiro turístico do Brasil o nosso aeroporto também ele já é internacional de cargas estamos reformando agora toda a parte de passageiros estamos lutando para deixar esse aeroporto também internacional de passageiros enfim estamos construindo a Maringá turística falando do nosso eixo monumental falando na verdade do centro de Maringá a gente sabe Maringá é uma cidade jovem mas um exemplo que vem por exemplo do interior de São Paulo cidades mais antigas que com o tempo os centros foram envelhecendo foram perdendo importância perdendo vitalidade comercial industrial e consequentemente de arrecadação perdendo população você diria que essa revitalização é o início na verdade de um trabalho que precisa ser feito porque algumas partes do centro se renovaram com o novo centro outras um pouco menos e se espera que no futuro a gente sabe vamos ter serviços diferentes comércio diferente tudo isso faz parte de uma nova realidade com certeza esse envelhecimento dos centros das cidades isso é no mundo inteiro e onde as cidades conseguiram reverter isso com essa revitalização a cidade ela cresce ela se potencializa turisticamente o caso por exemplo lá em Lisboa Lisboa tinha região portuária horrível o que fizeram lá? revitalizaram hoje é o maior ponto turístico de Lisboa Oriente chama né o bairro onde aconteceu a expo isso a expo exatamente e é o que estava acontecendo em Maringá vamos explicar na exposição mundial de Lisboa que acontece uma vez por ano em um país escolheram o porto de Lisboa que estava degradada a área e hoje é uma maravilha a mesma coisa nós estamos com o nosso centro envelhecendo as pessoas e isso tudo enfraquece comércio e tudo mais o rejuvenescimento disso desse lugar com certeza vai aquecer o comércio ali vai atrair gente para conhecer enfim é isso que a gente não pode deixar de fazer deixar a cidade envelhecer entristecer e já na próxima semana se inicia as licitações e em setembro já se abre os envelhecidos a licitação já está correndo dia 20 de setembro a abertura dos envelhecidos já se conhecerá o vencedor de forma que este ano ainda a obra deve começar e é tão importante vai realmente dar uma outra cara para toda essa região da cidade um marco histórico para Maringá sim um marco histórico sem dúvida uma das obras estruturantes mais impactantes da história de Maringá muito obrigado prefeito e bom trabalho Ligiane Cioli José Carlos Leonel